No Newton Santos, Tadeu foi exigido. O bombardeio começou com Juan e Ronda e o goleiro esmeraldino estava lá para conferir. No cabeceio de Pedro Raul, Tadeu salvou mais uma. Do outro lado tinha Cavalieri. Ele segurou firme quando Daniel Bessa arriscou. Juan também tentou o chute de fora. Tadeu tirou lá no ângulo. Os chutes de longe continuaram com Shailon e o goleiro alvinegro apareceu de novo. No segundo tempo, Goiás conseguiu encaixar uma enfiada e Vinícius parou novamente em Cavalieri. Mas o cara do jogo continuou sendo Tadeu, outra defesaça no chute de Ronda. E essa mão esquerda foi exigida mais uma vez no chute de Matheus Babi. Edilson tentou aproveitar a bola parada para o Goiás, mas jogou para fora. No final, 0x0.